Falar de mais um aí, que é zagueiro, é lateral, o cara joga improvisado. E quando eu falo que a gente não tem um minuto de paz, né, Dani? O corintiano não consegue fechar o olho tranquilo. Bruno Mendes no Flamengo, o que se sabe sobre o interesse do rubro negro no zagueiro do Corinthians, cara? Tá sabendo de alguma coisa aí, Dani? Não, tô sabendo só disso daí que saiu também. E confesso que fico... Primeiro, disseram que ele sairia somente se fosse para a Europa, né? Já foi feito um contato com ele desde abril desse ano, para a renovação. Ele disse que a prioridade na época era o Corinthians, ou algum contato da Europa, caso se fosse feito. E aí agora vem o Flamengo, que é doido para roubar jogador da gente. Acho que eles fazem de propósito, né? Técnico, jogador, já tem um histórico aí de fazer isso. Mas, cara, sinceramente, cara, ainda mais depois das últimas partidas também do Bruno Mendes, eu começo a ficar cansado já com essa história de Bruno Mendes. Se o Flamengo quiser, eu acho que vai ser uma zica do caramba eles levarem o Bruno Mendes. Se quiser, para mim, olha, minha opinião de agora, eu sei da importância dele. Ele é um zagueiro que tem condições de fazer a lateral, defensivamente é muito bom. Mas eu fico cansado já desses uns 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 de Bruno Mendes, cara. Pô, ele foi para o Internacional no ano passado, retrasado, sei lá. Parou de ser convocado para a Seleção Brasileira, voltou para o Corinthians, voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira, não, Uruguaia. Então, agora quer ir para o Flamengo? Vai sentar banco no Flamengo lá, eu acho. Não sei como é que está lá a situação dos zagueiros dele, tudo velho também, né? Mas, sei lá. Eu disse o que você falou, cara. Pô, o cara está bem aqui no Corinthians, sabe? Não era convocado para a Seleção Uruguaia há tempo. No Inter ele não foi convocado, voltou para o Corinthians. Não teve tanta oportunidade no começo? Cara, não teve, mas olha o que ele está tendo de oportunidade agora, cara. A visibilidade que ele tem no Corinthians aqui é gigantesca, e daí fica nesse... Ai, não vou renovar, vou esperar a janela fechar. Cara, fica nessa. Tem parte de culpa do Corinthians aí? Tem. Mas o Bruno Mendes também podia ajudar um pouquinho a gente aqui, né, cara? Pô, se não quer, cara, fala logo. A gente já sabe aí, pelo menos até umas duas, três semanas atrás, a gente sabia que só tinha a proposta do Corinthians, né? Que ele já está com essa proposta do Corinthians aí faz tempo, há mais de três, quatro meses, está na mesa dele lá para ele analisar. E ele está... Pelo menos o que o Duílio falou para a gente é que o Bruno Mendes confirmou que ficaria no Corinthians e ele não sairia para nenhum time brasileiro. Ele só sairia do Corinthians se fosse para ir para a Europa, para algum time de fora. E daí fica nessa novela, sai aqui a notícia que o Flamengo fez proposta por ele. A gente sabe que o Inter tem proposta por ele, enfim, entre outros times aí. Cara, o Bruno Mendes, beleza, é importante, ele ajuda muito. Aí o Corinthians está quebrando uma árvore lá, não é nem um galho aqui, está quebrando uma árvore para a gente na lateral, porque a gente sabe aí que o Fagner não está vindo bem ultimamente. Daí se machucou agora recente também. Cara, é o Bruno Mendes ali na lateral que está segurando a bucha para a gente. Mas, pô, se não quiser fechar também, cara, é aquilo que a gente sempre fala. Nenhum atleta é maior do que o Corinthians. Se o cara quiser ficar, pô, fica. Se não quiser também, cara, tchau, vai com Deus. E vamos que vamos. Igual você falou aí, vai esquentar o banco lá no Flamengo, né, Dani? Vai esquentar o banco. E outro time também que está de olho é o Atlético Mineiro, né? Além do Inter, não sei se você comentou agora, se comentou, esqueci. Mas que o Flamengo é o que mais preocupa. Mas, cara, eu acho roubado ele para o Flamengo, viu, cara? Mas, enfim, a decisão é dele. Como você falou, vem quebrando o galho. A gente sabe das condições também do Bruno Mendes. É um jogador que ajuda muito, mas paciência, né? Aí a gente vai ter que subir alguém da base lá, dá mais oportunidade para o Léo Maná, para outros laterais. O Fagner se mexia um pouco mais também. E aí, na defesa, a gente tem outras opções, né? Isso se não vender o Murilo também, né? Pois é. Bom, como a gente sempre fala, o Corinthians não vai parar com a saída de um jogador. Como não parou com a saída do Roger Guedes, também não vai parar se o Murilo sair. O Corinthians é maior do que tudo isso daí, cara. Mas falta de planejamento no Corinthians é um negócio absurdo, né? Isso a gente já vê aí de, enfim, de tempos, cara. Mas é isso. Ó, até o Paulinho aqui, ó, tá falando. O Bruno Mendes é um bom jogador e jovem, mas não tem tudo isso também, não. Boa, Paulinho. Eu gosto muito dele. Até o Rodrigo aqui, o Santos, tá falando. Eu gosto muito dele. Eu ficaria muito feliz mesmo que se o Gil for embora, o Rodrigo tá falando. Boa, Rodrigo. Gostei da sua honestidade aí. Eu também concordo com o Rodrigo, viu, Dani? Quando eu falo as coisas polêmicas, eu falo pertinho assim do microfone. Tô gravando. Tô gravando. Ale, testemunha. Renato, testemunha. Me ajudem. Tô gravando. Falando mal do Gil. Tô gravando, hein? Não, cara. A gente sabe que, enfim, o Gil fez um baita de um jogo. A gente já falou isso aqui na live do almoço ali. O Gil, eu até, pô, me rendi ali falando que eu não lembro de ver o Gil errar um lance, uma bola ali, uma dividida no jogo inteiro contra estudiantes, cara. Mas o Gil é aquilo. Vou falar de novo aqui. O Gil fez um jogo muito bom, ou, desculpa, muito ruim, contra o Inter, tanto que o gol de empate contra o Inter lá no Beira Rio foi em cima do Gil, o gol do Luiz Adriano. O Dani, eu sei que ele tem uma outra tese aí. Só pra causar, só pra causar. É, ele dá uma de Vanderlei do Xemburgo, fala que não, tem que ver a origem da jogada. Beleza, mas foi em cima do Gil, foi mal. Depois ele fez um jogo muito bom contra o Curitiba. Depois fez um jogo ruim contra o São Paulo. Agora um jogo bom de novo. Então o Gil, ele oscila muito. Ele sobe e desce. Ele teria que sempre manter essa subida, né? Mas não, ele sobe e desce, sobe e desce. E daí, cara, fica difícil de apoiar ele, né? A gente, claro, na verdade a gente sempre apoia. E eu quero mesmo é que o Gil jogue igual ele jogou contra o Estudiantes todos os jogos, né, Dani? Pra aí sim, enfim, dar dor de cabeça ali no Luxemburgo. Inclusive a gente até comentou, será que foi a chegada do Veríssimo aí que colocou o Gil pra jogar bola, Dani? Pode ser, pode ser, sim. Teve uma sombra aí, é o que outros jogadores precisam também de sombra. E o gol do Inter, as linhas defensivas estavam bem organizadas. Aí o Fausto Vera me sai da posição que ele tinha que sair. O jogador do Inter quebra a linha e a bola vai pra esquerda. Aí o Fábio Santos falha e aí também foi em cima do Gil. E aí sobra só pro Gil. Por que o Ale fica falando fala garoto, fala garoto? Ele falou que eu entendo, mas eu não entendo, cara. Você sabe disso, Eder, não? Serginho Gros, mano. Ah, fala garoto, fala garoto. Serginho Gros, mano, cara. Cara, pior que o Alexandre, ele tá falando essa merda desde a hora do almoço. E eu não entendi, tá ligado? Desde ontem. Daí agora que você falou, você falando, eu associei com o Serginho Gros, mano, cara. Daí eu falei, putz, ele tá zoando bem por causa do Serginho. Eu falei, eu dei um salve pro Paulinho agora há pouco, lembrei do Serginho. Enfim, falei isso aí, cara. Resenha, TSP, dá um tempo, volta! Já! Ó, e outra coisa. Além do Gil, o Gil também tem 18 gols pelo Corinthians, cara. É muito zagueiro artilheiro, viu? Não lembro de outro zagueiro que tenha tantos gols quanto ele, viu? Além de ser um dos zagueiros que mais jogou com a camiseta do Corinthians também, tá na história aí. É lógico. A gente respeita a história dele, os títulos, a gente já fala sempre sobre isso. Mas é que o momento do Gil nas últimas partidas, realmente não... Tirando essa última que ele jogou muito bem, não vinha bem, né? Mas, enfim, vamos torcer aí e vamos ver o que vai dar também.